Olá, aqui é a Dani Steske. Sabia que a sinistralidade rodoviária é a segunda principal causa de morte em Angola? Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o jurista Kim Daniel Bang. Seja bem-vindo, Dr. Bang. Olá, olá Dani, olá caros amigos, ouvinte, muito boa noite e mais uma vez obrigado pelo convite. Dr. Bang, quais são as principais causas da sinistralidade rodoviária em Angola? A sinistralidade rodoviária é fruto, entre outros, do aumento da circulação de veículos na rede viária e a prática da má condução. As causas que estabelecem numa dinâmica é que intervêm quatro elementos, o homem, o veículo, o ambiente e a via. Falando das causas principais, são várias, mas vou citar aqui algumas, que é a má preparação dos condutores, o excesso, obviamente, do uso de bebidas alcoólicas na prática da condução, o pinhão que não faz a travessia na passadeira, o automobilista que atropela o mesmo pinhão como se não tivesse existido, e sem esquecer a pouca iluminação nas vias públicas e a má condição mesmo das nossas estradas. Diante desses crimes, há que se fazer um enquadramento jurídico, porque estamos a falar de lesar o bem jurídico à vida. Quando é que se determina que um homicídio é voluntário ou involuntário? O homicídio voluntário é a prática que lesa o bem da vida com dolo, ou seja, com vontade. Ao contrário do homicídio involuntário, que é a prática que lesa o bem da vida sem dolo ou sem vontade. Normalmente, na prática ou no exercício de combustão, a maioria dos casos da sinistralidade rodoviária em Angola são determinadas como homicídio involuntário. Uma pessoa que se envolver num acidente com vítima fatal, como no caso do motorista que estava com o cantor Phil Jr. do Dream Boys, quais são as consequências? Falando do episódio que aconteceu recentemente e que envolveu o cantor, o músico Phil Jr., e que se tornou viral na rede social, e não só, trata-se da sinistralidade rodoviária. O porta-voz da Polícia Nacional Angolana esclareceu que o condutor encontra-se detido com indícios de crime de homicídio involuntário. E também, como foi levantado, as causas que ocorreram no mesmo acidente que envolveu o cantor foi o excesso de velocidade e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, segundo o testemunho. Portanto, normalmente, quando acontece causas de acidente de rodoviário, pronto, acidente de rodoviário, os agentes que lá são chamados no local para apurar os fatos, por uma questão de segurança, detêm o condutor e recolhem as informações necessárias. E, posteriormente, o processo vai seguir os trâmites normais. É necessário lembrar também que o facto de nós prestarmos os primeiros socorros não nos inibida a responsabilidade criminal. Entendido. Agora, quanto tempo ele vai passar na cadeia? Enquanto nos apurar, obviamente, os fatos reais, é impossível definirmos quanto tempo ele poderá passar na cadeia, porque o processo ainda decorre nos seus trâmites legais, com indício, obviamente, de um homicídio involuntário. Esta semana, o cantor Twizzi, um dos sobreviventes do acidente que provocou a morte do cantor Phil Júnior, fez revelações inéditas sobre o que aconteceu momentos antes do acidente. Algumas destas revelações contrariam o esclarecimento prestado pelo porta-voz da Polícia Nacional. O cantor Twizzi afirmou que a viatura transportava seis pessoas, dentre elas, algumas do sexo feminino, e que o condutor começou por fazer uma ultrapassagem irregular e foi chamado a atenção pelos viajantes, inclusive pelo próprio Phil Júnior, que também aconselhou o condutor. Twizzi concluiu com dizeres que não tinha motivo para que o acidente tivesse ocorrido, pois não havia engarrafamento naquele dia e nenhum obstáculo. Onde são punidas a sinistralidade rodoviária face à legislação angolana? O atual Código de Estrada estabelece os crimes e controvérsias cometidos no exercício de condução automóvel são punidos nos termos do Código Penal e do Código de Estrada. Ainda este ano, será aprovado o novo Código Penal com o objetivo de criminalizar o exercício de condução sem uma habilitação legal e sob influência ou uso excessivo da bebida alcoólica. Portanto, a partir da aprovação desta lei, se alguém for apanhado pela polícia a conduzir sobre o efeito de álcool, pode ser penalizado com pena de prisão de um ano e até uma multa de 360 dias. O mesmo vale para o condutor que tenha ingerido e provocado danos físicos, psíquicos e ou uma doença prolongada e dolorosa. Atualmente, existe uma proposta de lei temporária onde são tipificadas as molduras penais do Código de Estrada enquanto não vigora o novo Código Penal, que deverá ser aprovado ainda este ano. Nos termos do Código de Estrada, a embriaguez é atualmente punida com uma multa. E o Código Penal, o homicídio involuntário, é punido entre um mês, de um mês a dois anos de prisão. Nossa, é uma pena muito séria, né, doutor Beng? Porque isso daí muda a vida de qualquer pessoa, né? Exatamente, mas ainda não está aprovada. Deve entrar em vigor. Agora, os angolanos têm que entenderem bem essa mudança na legislação, né? É uma mudança na vida. E as pessoas bebem com muita facilidade e conduzem. Precisa muita campanha de informação e você acha que isso vai ser feito ou está sendo feito? Um dos métodos de combate à sinistralidade rodoviária é mesmo essas campanhas de sensibilização que a polícia tem feito ao longo dos anos e também uma maneira de redução do uso excessivo de bebidas alcoólicas na prática da condução. Tem ocorrido a operação stop. Operação stop em que, no final de semana, praticamente, os agentes da ordem pública têm o maior controle nas maiores vias, os maiores acessos da cidade capital e não só. Isso tem ajudado muito. E também, obviamente, uma boa preparação e aplicar as leis estabelecidas com maior rigor. Isso realmente vai ajudar muito. Conduzir com responsabilidade e com muita prudência. Porque quem domina a máquina é o homem e, por esta razão, tudo vem e depende do homem. Daí a grande necessidade da educação de todos os nossos condutores na observação dos princípios que levam a uma condução saudável. Doutor Kim Daniel Beng, muito obrigada por esclarecer um pouco mais do Código Penal e nos dar mais informações sobre a sinistralidade rodoviária. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que nos seguem. Espero voltar a ter em breve. Muito obrigado a todos. Obrigado.